Fala galera, nem vou falar tudo bem com vocês, porque não tem como falar depois de um jogo desse Aqui quem fala é o Eduardo, aqui do canal Meu Verdão Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Deixe seu like, compartilhe o vídeo, é muito importante para a gente E que você compartilhe esse vídeo aí, para que o maior número de palmeirense assistam o vídeo Eu quis falar desse jogo de hoje, mais um fiasco da Sociedade Esportiva Palmeiras, mais uma vergonha Na hora que eu já vi a escalação do time, eu já sabia que coisa boa não vinha hoje Na hora que eu vi a escalação, que eu vi Emerson Santos, Mike, Rafael Veiga, Zé Rafael, Lucas Lima Esse pessoal tudo junto aí, eu falei, hoje o negócio vai ser feio A gente tem uns grupos de WhatsApp nossos aí, a gente conversando uns grupos lá E todo mundo mais ou menos tinha a mesma opinião, né Mas eu pelo menos achava que o Palmeiras ia ter um pouquinho de pegada Um pouquinho de força de vontade, né Que força de vontade, que nada, os jogadores medíocres, né Jogadores para não falar coisa aqui, para não tomar strike, né Jogadores que não estão nem aí com a camisa do Palmeiras, com a história do Palmeiras Não estão nem aí com a torcida do Palmeiras Igual a gente fica esperando para ver o jogo, para ver um jogo bem jogado Um toque de bola, a gente só vê um catado O time do Palmeiras é pior que o time de Varsha, com todo o respeito, né Quem joga Varsha aí, o time do Palmeiras é pior que Varsha Jogadores fora de posição, perdidinho, não tem padrão Não tem domínio de bola, não sabe jogar para frente, perdidinho Pega a bola, não sabe o que faz, né Diferente do time do Fortaleza, né O time do Fortaleza toda hora pegava a bola e amassava o Palmeiras, né Amassava mesmo, ia para cima, sem dó Mas sabia o que queria, né Tinha direção, os jogadores sempre guardando posição O Fortaleza deu um nó tático no Palmeiras hoje 2x0 ficou barato Ficou barato, mas barato mesmo O Rogério Senna aí provou que está fazendo um grande trabalho, né E sem contar que o time do Fortaleza hoje estava com 80% do time quase reserva, né Pior que tudo, né Os caras estão preparados aí para jogar a final do campeonato deles lá, né Na quarta-feira contra o Ceará Então hoje mais da metade do time era time reserva E o Palmeiras conseguiu perder esse jogo aí É... Eu só posso aqui desejar, né Boa sorte para o próximo técnico, né O técnico que vai assumir o Palmeiras Ele vai precisar de sorte É... Porque esses jogadores aí são uns jogadores mimados É... Jogadores descompromissados Jogadores que não estão nem aí com o Palmeiras Não estão nem aí com torcida Não estão nem aí com nada É... Então só isso aqui, ó Para eles que interessa só dinheiro Eu vou falar para vocês aqui a minha opinião Eu... Eu quando eu vejo O tal do Zé Rafael jogar a bola O cara em campo Dá vontade de desligar a televisão E... Ir dormir E ver qualquer coisa Esse Zé Rafael aí Nunca me enganou Esse cara para mim É uma enganação de jogador É... Esse cara é um jogador sem vontade Um jogador Que não tem... Não tem vontade de fazer as coisas Então, assim Eu vejo o Zé Rafael Da vontade de largar a mão de ver o jogo Queria que você iria expressar Essa opinião de vocês também aí Queria que vocês falasse também, né Qual jogador Irrita mais vocês também, né É... É... O Mike também hoje O Mike igual a Ali Oliveira falou No comentário, né O Mike não era nem para ter entrado, né O Mike toda vez que entra Pode ter certeza que ele vai fazer alguma coisa Que vai comprometer o trabalho do time Mas... É... Queria falar esse pós-jogo aí Estou muito decepcionado com esse time aí É... A gente vai encerrar o domingo aí Com mais uma... Um fiasco do Palmeiras, né Porque com todo respeito ao Fortaleza O Palmeiras não pode perder para o Fortaleza O pior de tudo O Fortaleza ultrapassou o Palmeiras agora na tabela O Palmeiras está atrás do Fortaleza É... Vamos dormir com essa Boa noite a todos aí E... Tenha uma ótima semana